Eu sou da UMEI Goiana, que trabalho na caixa escolar. E acompanhando vocês até o final, vocês merecem um salário digno, ser valorizado dentro da escola. Vocês que olham a criança nossa, vocês são maravilhosos. Sem a UMEI, o funcionário da caixa escolar, que os professores, a escola não tem escolas aí. Olha o professor Daniel, eu ganho esse respeito. Eu sou a gente, o meu lado, a minha escola, eu sou a escola há 14 anos. Vamos lutar, gente. Esse trabalho lá tem 14 anos.